Fala galera, mais um dia de viagem, que espetáculo, mais um dia maravilhoso, olha aí as construções do padrão, um prédio inteiro de madeira, estamos agora em Valparaíso no Chile, olha Mariana aí que bonita, cidade bonita, tudo planejado, tudo muito bem feito, duas coisas que impressionam, o trânsito aqui, os chilenos são muito loucos meu amigo, eles andam a 100 dentro da cidade numa boa, tranquilo, e a limpeza da cidade, essa é fenomenal, é tudo muito cuidado, é tudo muito limpo, é um espetáculo, tudo cuidadinho, os canteirinhos, olha os chilenos estão de parabéns, é tudo um pouco caro aqui, o peso chileno em relação ao Brasil está bem valorizado, então tem que tomar cuidado sempre que sair aqui, tem que levar uma calculadora junto, e dividir o valor do que eles estão cobrando aqui, sei lá, por um almoço, por uma janta, por um serviço qualquer, tem que dividir pelo valor do câmbio que vocês fizeram, no caso, um real, duzentos e quinze pesos, então tudo, tudo aqui eu fiz o câmbio valendo duzentos e quinze pesos o real, então tudo aqui tu vai, o almoço por exemplo, meu almoço deu dezessete mil e quinhentos pesos, não, perdão, quatro mil e quinhentos pesos, deu dezessete reais e alguma coisa, aí pega esses três mil e poucos, divide por duzentos e quinze, é carinho, olha aí as paisagens, mas o lugar vale a pena, estamos de férias, guardamos dinheirinho para isso, vale a pena, vale muito a pena, eu recebi um tempo atrás uma foto com um ditado positivo, eu gostei muito, aí dizia bem assim, você é o resultado das pessoas que, três coisas, das pessoas que você se relaciona, dos livros que você lê e das viagens que você faz, então eu me considero uma pessoa iluminada, uma pessoa com muita sorte, porque eu leio livros bons, leio bastante livros, mais de um por mês, tem meses que eu não leio, mas, a maioria das vezes, eu leio um ou dois livros no mês, tava tomando um sufoco aqui do micro-ônibus, eles são abusados, cara, eu tô andando a setenta aqui e o cara tava querendo passar por cima, vamos adentrar na cidade, vamos subir o morro agora aqui, o morro do, ó, a polícia, 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 a Caramba o tamanho da BMW do gringo Essa é a polícia A polícia deles aqui andam de BMW De K1600 Tá bom hein Aqui são chamados de carabineiros Os carabineiros O Valparaíso é maior do que Vinha del Mar Carabineiros fazem a patrulha na cidade ou somente na autopista? Autopista na cidade Ah É o motor mais grande viu? Sim É o motor mais grande Carabineiros, por isso a rodoviária deles é tanto para dentro da cidade quanto para as autopistas Legal Pelo menos eles não tem os tais azulzinhos aqui né Azulzinhos não dá né Porto de Valparaíso Então tá pessoal, vou ficando por aqui Abraço para todo mundo Vou curtir uns lugares bacanas e vou fazer uns vídeos e fotos para vocês aí Abraço